Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a braçada do crawl. Bom, a braçada do crawl também tem seus ciclos de braçada, né? Braçada quando eu executo um movimento de um lado e o movimento do outro lado, eu configuro como um ciclo de braçada. A braçada do nado crawl, ela tem algumas propriedades técnicas importantes para melhorar a eficiência do nadador ao longo do deslocamento. Mesmo porque 75% do trabalho do nado são os braços, né? O restante a gente faz movimentação com as pernas. Bom, a braçada do crawl, ela tem algumas propriedades técnicas do ponto de vista propulsivo. Então, quando eu faço uma puxada com uma flexão de cotovelo e aí eu vou de um lugar onde tem muita pressão para um lugar onde tem menor pressão, porém mais controlado, eu consigo dar equilíbrio e regular esse trabalho propulsivo para executar um movimento para o meu corpo para frente. É uma braçada mais técnica. Por exemplo, em 1960, os nadadores executavam um movimento da braçada bem reta. E, em 1970, a biomecânica entra na história trazendo alguns estudos científicos importantes para mostrar que a braçada do nado, ela é mais sinuosa. Atletas olímpicos, nadadores recordistas, eles se destacavam nas provas por conta dessa braçada mais sinuosa, que vai de acordo com o princípio de Bernoulli. Se eu pegar um exemplo aqui bem prático, imagina um lago, muita água na região do lago, muita pressão. E quando a água vai escoando para as correntezas, ou seja, para os rios, existe uma aceleração na água quando se estreita essa pressão. Então, isso daí é o princípio de Bernoulli. Saio de onde tem muita pressão e vou para onde tem uma pressão menor, porém mais controlada. Isso faz com que eu acelere a minha braçada. Um detalhe importante é que nós usamos a técnica da braçada reta, bem reta, para o nadador acelerar o ciclo de braçada. Geralmente, nós usamos isso para braçadas de velocistas, que é executar o lago um pouco mais acelerado e aí ele acaba girando o braço mais reto. Então, isso é uma estratégia para se aumentar o ciclo de braçada. Para um nadador que tem uma amplitude de braçada um pouquinho menor, é importante essa técnica. Isso vai ajudar o nadador a executar o nago com mais eficiência. Agora, para um nadador que tem uma amplitude maior, geralmente o cotovelo flexionado na fase aérea para a entrada do braço. A braçada tem algumas fases e essas fases são importantes para completar o ciclo da braçada. Então, como eu falei, a gente tem a fase aérea, que é a fase de recuperação do nago. Após a fase aérea, nós temos o ataque, é o momento ao qual a mão está entrando na água. Do ataque, a gente tem o deslize, que é esses 30 centímetros entre a lâmina da água, que vai me trazer a próxima fase, que é o apoio. O apoio da mão para o nadador, onde tem a resultante, que vai me proporcionar uma próxima fase, que é a atração. Então, a atração, a gente chama de propulsão, ela vai empurrar o nadador para frente. Após a fase de propulsão, a fase que eu tenho mais eficiência na execução da braçada, eu vou para a fase de finalização, que é onde eu estendo o meu braço. E aí, volto de novo para a recuperação. Quando um braço está na recuperação, o outro está trabalhando essas fases. E aí, eu dou cadência para o meu nago. Existem alguns estilos de nadador, né? E a técnica propriamente dita da braçada. Quem nunca viu um nadador girando o braço com o cotovelo flexionado de um lado, e o outro lado, o braço estendido. Pode acontecer, né? Depende do nadador qual é a condição que ele sente mais confortável. Isso vai depender muito da técnica e das estratégias que o técnico está fazendo para aquele indivíduo em específico. Porém, nós sempre trabalhamos a técnica que está configurada com base em referencial teórico, que é a flexão do cotovelo, isso dos dois lados. Vai promover o maior relaxamento da braçada, porque eu estou fazendo com que o meu braço fique um pouco mais reduzido, isso vai me relaxar mais a região do antebraço e da mão, e aí eu vou fazer uma entrada mais relaxada. É importante também ressaltar que o indivíduo na água, o centro de gravidade dele, no caso da braçada, é mais perto do corpo, né? Então, quanto maior é a distância do meu centro de gravidade, maior vai ser a força, no caso do peso do nadador. Isso vai fazer com que o nadador tenha uma menor flutabilidade com a braçada reta, né? Já com a braçada flexionada, eu trabalho sempre perto do meu centro de gravidade, isso vai fazer com que eu mantenha a flutabilidade, e vai também me promover uma melhora na respiração. É claro que quando o nadador está nadando super rápido, quando ele está em uma prova de velocidade, ele quase nem respira. Então, para ele, é vantajoso girar o braço um pouquinho mais alto, né? Dependendo da amplitude de braçada, como eu falei. É importante nós entendermos que existe a técnica e que existe o estilo, assim como eu já falei. Porém, nós temos que levar em consideração os princípios físicos que nos promovem um deslocamento mais favorável, né? Então, partindo desses princípios, nós estabelecemos uma conexão entre água e corpo que vai favorecer o nadador. As braçadas, elas são importantes, porque as braçadas que dão condição para o indivíduo se deslocar, né? Quebrar a inércia, sair de um ponto e ir para o outro ponto. Isso é importantíssimo. Eu dei uma dica agora mais básica de tudo isso, para que nós possamos entender como é que funciona a logística dessas braçadas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês nos próximos vídeos. E não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo para fortalecer o canal. Obrigado e um forte abraço! E não esqueçam de dar o like,